O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou durante um comício nesta sexta-feira que vai continuar na disputa pela reeleição e afirmou que vai derrotar Donald Trump mais uma vez. Biden também fará hoje a primeira entrevista para a televisão desde o mau desempenho no debate da semana passada na CNN. Nossa correspondente Mariana Janjá, como fala com a gente, é direto de Nova York. Essa entrevista vai ser muito importante, né Mari? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Muito importante, Márcio. Só para a gente ter uma noção dessa importância, olha só. No domingo, o líder democrata na Câmara, Reikin Jeffries, está organizando uma reunião virtual com outros líderes, altos líderes do Partido Democrata, para discutir sobre a viabilidade da candidatura de Joe Biden. Então, uma reunião que acontece depois dessa entrevista e, claro, que o desempenho dele nessa entrevista vai acabar influenciando na forma como esses democratas vão falar sobre ele, sobre a viabilidade dessa candidatura. Então, por isso, é sim algo muito importante. É a primeira vez que Biden vai falar a um programa de TV desde o debate. Ele já deu outras entrevistas, deu entrevista para a rádio, mas é a primeira entrevista para a TV, ou seja, em que o público realmente vai poder ver Biden falando sobre o que aconteceu no debate, sendo questionado sobre isso, sendo entrevistado por um jornalista. Até agora, ele deu essa entrevista para o programa de rádio e falou em eventos de campanha, mas essa é a primeira entrevista, de fato, de televisão. Por isso, a expectativa é muito grande para como o público vai receber isso, como esses integrantes do Partido Democrata também vão ver a postura de Biden e o que ele vai falar exatamente sobre tudo o que aconteceu agora, nessa última semana, na campanha eleitoral. Hoje, em um evento de campanha em Wisconsin, que é um dos estados que ajudam a definir as eleições aqui no país, Joe Biden falou várias vezes que continua no corrido eleitoral, que ele é o candidato do Partido Democrata, falou com mais energia ali, rodeado por apoiadores, mas cometeu um erro ali, em um momento em que disse que vai vencer Donald Trump em 2020 e vai vencer de novo em 2024, ou seja, acabou se confundindo ali. A gente separou um trecho dessa fala de Biden nesse evento de hoje, vamos ouvir. Bom, aqui é minha resposta. Eu estou corrigindo e vou vencer novamente. Porque... Let's go, Joe! 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 I'm the sitting president of the United States of America in no small part because of you. That's not a joke. In 2020, you came through for me. I'm the nominee of the Democratic Party. I'm the nominee of this party because millions of Democrats like you just voted for me in primaries all across America. You voted for me to be your nominee. No one else. You, the votes, the voters did that. And despite the spite that some folks don't seem to care who you voted for, well, guess what? They're trying to push me out on the race. No! Well, let me say this as clearly as I can. I'm staying in a race. Yeah! I'll beat Donald Trump. I will beat him again in 2020. And, by the way, we're going to do it again in 2024. Only in 2024. Excellent. Thank you. Thank you for it.